Eu não posso te ver assim Você não pode viver sem mim Eu não posso lembrar o que eu fiz Você que tanto chorou por mim A ti digo tentando A ti digo chorando Voltei Voltei Meu bem, voltei Saudade É coisa que a gente tem Mas Só quando existe alguém E ela se chama Cristina Cristina Amor Eu não sei Eu não sei Eu não sei Saudade É coisa que a gente tem Mas Só quando existe alguém E ela se chama Bistinho Cristina Cristina Amor Cristina 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 Amor Cristina Eu falo das coisas, eu busco um tesouro Eu creio num momento em que a luz apagar Eu sei da partida, eu sinto a existência Eu quero ser a história que ficou pra contar Eu faço meu momento pra poder existir Eu grito bem mais alto pra poder me ouvir Eu sou eu, meu eu, meu rock e eu Eu sou eu, meu eu, meu rock e eu Eu sei da partida, eu sinto a existência Eu quero ser a história que ficou pra contar Eu faço meu momento pra poder existir Eu grito bem mais alto pra poder me ouvir Eu sou eu, meu eu, meu rock e eu Eu sou eu, meu eu, meu rock e eu Eu sou eu, meu rock e eu, meu rock e eu Eu sou eu, meu rock e eu, meu rock e eu Eu sou eu, meu rock e eu, meu rock e eu Eu sou eu, meu rock e eu, meu rock e eu Eu sou eu, meu rock e eu, meu rock e eu Eu sou eu, meu rock e eu, meu rock e eu Eu sou eu, meu rock e eu, meu rock e eu Eu sou eu, meu rock e eu, meu rock e eu Eu sou eu, meu rock e eu, meu rock e eu Onde I'm waiting, I will stay. Onde I'm waiting, I will stay. If I don't get to make a song. I live my dream. Lovely for explanation. It's a wrong word. That's just for you. For all in this way. Be I be able to sleep in peace. I am trying to make a song. For you to sing from me. Oh, yeah. Call me, oh, yeah. Call me, oh, yeah. Call me, oh, yeah. Call me, oh, yeah. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.